Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Stephanie, essa é a Hazel, esse é o Gork e hoje nós vamos falar sobre duas raças fantásticas, o Boderkolle e o Pastor Alemão. Qual que é o ideal pra você? Eu moro aqui com dois pastores alemães fantásticos em apartamento, mas conheço muito bem também a raça Boderkolle, conheço muitos tutores de apartamento de Boderkolle e realmente é uma raça muito inteligente, muito energética e é primo do Pastor Alemão. Afinal de contas, as duas raças fazem parte do grupo de pastoreio. Hoje nós vamos falar nesse vídeo a história das duas raças, quais são suas características físicas, as suas capacidades, a sua personalidade, quais cuidados cada raça tem, questões de saúde e até mesmo os exercícios que cada raça pede, tá? Isso é muito importante. Hoje a gente vai falar também sobre como você envolver a sua família, se você mora com mais de uma pessoa em casa. Chama essa pessoa pra assistir esse vídeo com você, tá bom? Porque tem muitas coisas que impactam, além da beleza estética de uma raça e o seu tamanho, tá? Principalmente com compatibilidade, manutenção, saúde, nível de energia e as suas necessidades especiais. Afinal de contas, cada raça tem a sua, tá? Se você não é inscrito nesse canal, eu sugiro que você se inscreva, porque nós estamos falando tudo sobre o universo do cão pastor alemão e outras raças de cães também. Se você já é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo novamente. Muito bom ter você aqui. Já me atualiza das fofocas. Se você puder apoiar o conteúdo do nosso canal, o primeiro link aqui é o link do Apoia. O Apoia é uma excelente plataforma pra criadores de conteúdo receberem incentivo pra continuar criando e expandindo os seus projetos. Então vamos lá! De onde surgiu o Border Collie? Durante os dias de glória do Império Romano, né, sucessivos imperadores elaboraram planos mirabolantes pra invadir e conquistar lá o espaço da Grã-Bretanha, né? Depois de muito tempo, lá no ano 43, o imperador Cláudio realizou esse antigo sonho, certo? Isso teve um grande impacto na criação de cães. Essas legiões de ocupação trouxeram sua própria fonte de alimento, que era o quê? O gado. E onde tem gado, tem cão de pastoreia, tá? Esses cães permaneceram presentes na paisagem britânica por mais de três séculos. Durante essa longa e lenta degradação do Império Romano, ferozes invasores vikings invadiram a Grã-Bretanha. Eles também trouxeram seus cães pastoros, que lembravam mais Spitz, tá? Que eu vou colocar aqui a foto pra vocês verem, que são cães mais rápidos. Esses vikings, então, cruzaram seus cães com os cães que já estavam lá dos romanos e surgiu, assim, esse cão de pastoreio fantástico para as montanhas da Escócia e do país de Gales, o Border Collie. O Border Collie, ele se uniu ao registro de raças de cães do AKC em 1995. E o pastor alemão? O cão pastor alemão, como vocês sabem, surgiu nos últimos anos de 1800 e foi desenvolvida por Max von Stephanitz como pastor ideal, que foi uma raça projetada para eficiência nos mais diferentes tipos de trabalho, tá? Ele estreou na Primeira Guerra Mundial como um cão da Cruz Vermelha, como um excelente cão para as mais diferentes funções, além das militares, né? E depois disso, ficou famoso no cinema com o Rei Tintin. Se você não viu a história do pastor alemão, clica aqui. Se você não viu a história do Rei Tintin, clica aqui também. E nós também falamos aqui sobre o primeiro cão guia, a Buddy, que era um pastor alemão também, ali nos anos 20. Então, o pastor alemão veio pra causar no mundo todo. Depois da Primeira Guerra Mundial, houve-se uma certa aversão à Alemanha e aí os britânicos quiseram mudar o nome da raça pra Alsacianos e tudo. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, as coisas se normalizaram, acabou que cada linhagem de pastor alemão foi pra um lado e virou uma família gigantesca de pastor alemão pelo mundo. Então, vamos comparar as duas raças, tá? Bodercóli. O Bodercóli, ele vai pesar entre 13 a 25 quilos, enquanto o pastor alemão pesa de 30 a 40. O Bodercóli tem 45 centímetros a 56 centímetros de altura na cernelha, enquanto o pastor alemão tem de 56 a 69 centímetros de altura. O Bodercóli surgiu na Escócia, enquanto o pastor alemão é da Alemanha. O Bodercóli desenvolve trabalhos de pastoreio e caça, como recuperar pássaros e pastorear ovelhas. O pastor alemão também trabalha com pastoreio e atividades no local de trabalho policial, terapia, tá? Já foi cão guia, como eu falei aqui pra vocês anteriormente. O Bodercóli tem hoje uma expectativa de vida de 12 a 15 anos, enquanto o pastor alemão, de acordo com a KC, tem somente de 7 a 10 anos. Tudo que eu tô trazendo pra vocês aqui tem fonte, tá? A fonte tá aqui na descrição do vídeo. O Bodercóli, ele tem um bom raciocínio, ele é muito leve, inteligente, tá? O que o torna fantástico para esportes caninos de salto, como, por exemplo, o agility, o flyball, tá? Eles se adaptam muito bem a exercícios de caminhada todos os dias, assim como o pastor alemão que a gente vai falar. Exercícios de retriever pra trazer de volta, já que eles têm essa questão da caça deles bem desenvolvida. E natação também. É uma raça extremamente energética, tá ok? Enquanto o pastor alemão, ele tem essa necessidade, no mínimo uma hora de exercício físico por dia, de treinamento físico, mental também, tá? Você ensinar comandos pro seu pastor alemão é muito importante, você dá uma função pro seu pastor alemão é muito importante. Exercícios como natação são recomendados devido ao fortalecimento muscular que causa pra raça pastor alemão, tá? Mas determinados tipos de pastor alemão, como traseiras mais rebaixadas, estão proibidos de fazer exercícios de impacto que voltem salto. Enquanto tem linhas de trabalho de pastor alemão que são semelhantes em termos de altura, do border collie, por exemplo, e conseguem desenvolver trabalhos de maior intensidade, certo? Mas regra geral, o pastor alemão, ele vai ser menos energético do que um border collie. Apesar das duas raças terem desempenhado em algum momento a função de proteção do gado, a proteção no pastor alemão, ela é muito mais forte, tá? O pastor alemão tem muito mais tendência de proteger e se arriscar pelo seu dono. faz parte da natureza do pastor alemão. Questão de saúde, tá? Border collie e o pastor alemão, eles podem desenvolver problemas de displasia da anca, do quadril, certo? Porém, problemas oftalmológicos são mais comuns, tá? Manomalia de border collie, certo? Enquanto o pastor alemão, é mais comum desenvolver problemas articulares ou problemas na coluna, como a mielopatia degenerativa, tá bom? Em relação à nutrição, a manutenção e cuidados, é o mesmo tipo para as duas raças. São raças de grande porte que precisam de uma boa alimentação. Se você optar por ração, uma ração livre de grãos, com uma boa fonte de proteína, com bons suplementos, tá? Isso é excelente. Se você optar por uma alimentação natural, alimentação crua com ossos, ela é fantástica para esses cães que estão em constante movimento, que estão sempre desenvolvendo o trabalho. Certo, pessoal. Agora eu vou trazer para vocês um esquema de comparação das duas raças para vocês entenderem melhor as características, tá? Sendo zero nada e sendo cinco, uma grande chance dessa característica acontecer, tá? Então vamos lá começar comparando. Carinhoso com a família. O pastor alemão está com a nota cinco, tá? O border collie também com a nota cinco. Ou seja, são extremamente apegados e ligados à sua família. Bom com crianças pequenas. Esse dado vai surpreender você, lembrando que tudo que está sendo dito aqui tem fonte. A fonte está na descrição do vídeo. É do AKC, tá? Do registro de cães. Em relação a bom com crianças pequenas, o pastor alemão está com nota cinco de cinco, border collie nota três de cinco. O que significa que se você for colocar o seu border collie com crianças, tem que ser supervisionado, tá? Ele é um cão que não tem muita paciência para isso. Socialização com outros cães. Nota três para as duas raças de cinco, ok? Então precisa ser socializado desde cedo para evitar problemas comportamentais, tá? E não é algo que vai ser tão natural para eles assim. Queda de pelo. O pastor alemão nota quatro de cinco, o border collie três de cinco. Ou seja, o pastor alemão perde mais pelo do que o border collie. Frequência de cuidado com a pelagem. O border collie você vai ter de um de cinco. Ou seja, é muito tranquilo cuidar do pelo do border collie. Desde que você passe a fulminator duas a três vezes por semana. Agora, pasme. O pastor alemão, ele tem nota dois em relação à frequência do cuidado com a pelagem. O que significa que você só precisa passar a fulminator semanalmente no cuidado do pelo do seu pastor alemão. Baba. O pastor alemão está em dois de cinco, enquanto o border collie está em um de cinco. Ou seja, são cães que babam pouquíssimo. Então, para pessoas que querem cães em apartamento, ou que se incomodam com o mau cheiro, a baba do cão, não tem problema com essas duas raças, tá? Casaco. O pastor alemão, ele vai ter um casaco duplo, pelo médio ou longo, tá? Enquanto o border collie, ele vai ter um pelo ondulado, ou médio, liso, duplo, tá bom? Em relação à percepção de estranhos, como é que é a receptividade para estranhos? O pastor alemão tem três de cinco, tá? Ele se adapta bem a estranhos, desde que apresentado corretamente, mas fica desconfiado, por isso três de cinco, enquanto o border collie é quatro de cinco. Não é um cão tão protetor assim nesse quesito. Brincadeira, o border collie, ele é extremamente brincalhão, tá? Então, a nota é cinco de cinco. Enquanto o pastor alemão é quatro de cinco, né? Você tem ali uma seriedade militar ainda nos nossos cães pastores alemães. Em relação à guarda, a natureza protetora, o pastor alemão é cinco de cinco. Claro, com certeza, o pastor alemão, ele entra nas raças conhecidas como cães de guarda, tá? Enquanto o border collie, três de cinco. Ele vai sim proteger o rebanho, ele vai sim proteger a família, mas é diferente a maneira de proteger em relação ao pastor alemão. Adaptabilidade. Os duas raças, nota cinco de cinco, são raças extremamente adaptáveis, o que significa que se você oferecer uma boa rotina para essas duas raças, eles se adaptam bem ao apartamento, tá? Nível de treinabilidade, cinco de cinco, ou seja, nota máxima para as duas raças. Elas adoram agradar seus doutores e vão se adaptar bem aos treinamentos, aprendizados de novas coisas, tá bom? Então, energia, cinco de cinco também, os dois são muito energéticos, mas aqui eu vou discordar um pouco do AKC. Pela minha experiência com cães border collie, os border collie, eles são muito mais energéticos que o pastor alemão e demonstram mais ansiedade que o pastor alemão caso essa energia não seja drenada, tá? São cães que estão em constante movimento pela sua leveza, eles precisam gastar muito mais energia. O pastor alemão é um cão que, regra geral, principalmente dependendo do porte, da linha desse pastor alemão, ele cansa mais rápido, tá? Então, a abordagem dos exercícios é diferente para as duas raças. Mas o AKC acredita que o nível de energia das duas raças é igual. Em relação ao latido, os border collies são muito mais vocais do que o pastor alemão, recebendo uma nota 4 de 5, enquanto os pastores alemães recebem uma nota 3 de 5. Estimulação mental. As duas raças precisam de estimulação mental, enriquecimento ambiental, treinamento, então, 5 de 5 para as duas raças. Em relação a cores, as cores registradas lá no AKC, que é pastor alemão, são mais de 11 variedades, eu vou colocar aqui para vocês a lista. Enquanto o border collie, estão 21 variações, ou seja, muitas variações de cor no border collie, tá? Umas curiosidades para vocês sobre a raça border collie. A palavra collie vem de um dialeto escocês e é utilizada para descrever cães pastores, olha que fantástico. Foi classificado pela primeira vez como Scott Shipdog, ao invés de border collie. Foi destaque no filme Baby, quem já viu o filme Baby, com certeza se apaixonou por border collie. O poeta laureado do século XVIII da Escócia, Robert Burns, descreveu a essência do border collie como honesto e fiel. Lembra quem para vocês, né? Uma natureza muito semelhante à dos pastores alemães também. Na segunda metade do século XIX, a rainha Vitória, a jovem rainha Vitória, se tornou uma entusiasta da raça. Criou uma divergência com os outros collies. Foi aí que começou o barraco, só para vocês saberem. Hoje essa raça ocupa a posição 139, tá? No registro de cães. E a 31ª raça mais popular do mundo. Enquanto o pastor alemão, hoje ocupa a 4ª raça mais popular do mundo. Tá bom, galera? E era isso que eu gostaria de falar para vocês, né? Em relação às duas raças. São raças que são extremamente especiais. Hoje o border collie é a raça mais inteligente do mundo. Ou seja, é uma raça que se você se dedicar, se você escolher um bom caninho, um bom criador, um criador responsável, é uma raça que você nunca vai ter tédio na vida. E é uma raça que está sempre disposta a aprender. Assim como o pastor alemão. Como que agora eu diria, qual raça que eu escolho, Stephanie? Se você procura um cão mais protetor, um cão mais sóbrio, mais rústico nesse sentido, o pastor alemão é o cão ideal para pessoas mais ativas, mais hiperativas, que gostam de estar sempre correndo, fazendo aeróbico. Ou o cão border collie vai ser fantástico para você. Lembrando que se você tiver crianças pequenas em casa, é importante fazer a socialização adequada desse border collie com a sua criança. Isso também se aplica ao pastor alemão. Mas lembrando que a raça pastor alemão tem uma tolerância maior para crianças pequenas da família do que a raça border collie, segundo o AKC, tá? Isso é importante também a gente falar. As duas raças vão ter os mesmos cuidados de alimentação, de saúde, com a exceção de que o pastor alemão tem a tendência a maiores problemas articulares. É sempre importante estar prestando atenção nisso, fazendo acompanhamento com o otopedista, enquanto a raça border collie está mais propensa a problemas de vista. Então é importante também estar acompanhando. Pessoal, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo comparando raças, já escreve aqui para mim nos comentários. E se vocês querem ver a raça de cães que você já tem, uma raça que você está com vontade comparada aqui no nosso canal, já escreve nos comentários que a gente vai fazer vídeo sobre isso, tá bom? E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para mais vida selvagem na cidade. Siga a gente no Instagram, arroba o Wolf Clan Oficial, e também siga a gente no TikTok, arroba o Wolf Clan Brasil. No próximo vídeo vamos estar aí com mais informações desse universo canino fantástico, tá bom? Se você puder apoiar o nosso canal, o link do Apoia é seu primeiro link aqui na descrição do vídeo. Um beijos para todos e até a próxima. Mua! E aí Legenda por Sônia Ruberti